Olá! Obrigado por assistir o meu canal. Deixe-me contar algo sobre mim. Eu estou fascinada com a cozinha clássica e sua história. E hoje eu vou mostrar como preparar um deserto clássico chamado Poix-Belle-Hélène, ou Peix-Belle-Hélène em inglês. Esse deserto é feito de pears, cozido em sírubo de açúcar e servido com ácido de vanila e sírubo de chocolate. Foi criado em 1864 por Auguste Cofier e foi nomeada pela opereta La Belle-Hélène de Jacques Offenbach. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço da Salsa de França. Tchau! Tchau! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.